Madalena, estamos aguardando aí a rapaziada da banda Mafagafos, o pessoal do Mafagafos vem aqui pra gente bater um papo e daqui a pouquinho sobe ao palco o cavalo morto da cidade de Bauru, né? O Silva Júnior, será que o Silva Júnior já está nos acompanhando? Rapaz, o Sereno tá forte que até meu papel de patrocínio já molhou e tá esfriando aqui, né? Será que o Silva, o que você quer que eu peça pra ele fazer? É preciso segurar os papéis, porque eu não vou fazer isso com você não, Pedro Figueira Eu me viro, Pedro, fica tranquilo Mafagafos tá por aí já? Ainda não, né Marquinho? Então tá bom, estamos aguardando Assim que eles chegarem, manda invadir aí, não esquenta a cabeça não Assim que eles chegarem, pode invadir Tons e acordes à escola do nosso amigo Bélio, famoso Luciano Pimentel Também um dos organizadores dessa festa aqui, né? Supermercado São Sebastião, completando 65 anos e o sorteio de uma moto zero quilômetro Planet Motos, três anos no mercado Oficina Especializada, Ligue 3372-9600 E a voz já vai indo Muvit Academia, alô campanha, alô galera da Muvit Tem Muvit em Ourinhos, tem Muvit em Santa Cruz, tem Muvit em Espírito Santo do Turvo Quero agradecer aqui também o vereador Murilo Sala Murilo Sala sempre trabalhando, sempre batalhando por Santa Cruz É no esporte, é na cultura, sempre procurando uma Santa Cruz melhor, né? Osmar Cabeleleiros, Rosélia Podóloga, enfim, Salão do Osmar, show de bola na Avenida Tiradentes 3372-3344 O APEC, ensino superior, hein? Direito, administração, ensino superior em Santa Cruz Ah, é família Pimentel, é o APEC Alô Ditinho Pimentel Ponto Com a Moda, o Gézinho, Gézinho já viu ele por aí, curtindo o rock, tomando muito Guaraná, o Gé Um abraço pro Gé e toda a galera da Ponto Com a Moda Imobiliário Status, alô João Rafael, alô Doutor Jornantes, alô galera da Imobiliário Status Aquele abraço, restaurante, lanchonete, pousada, os galeguinhos Na hora de comer bem Quer um rodízio? Amanhã, antes de vir pra cá, nós vamos passar lá no Galeguinhos e comer aquele rodízio Pra aguentar mais um dia à noite De Rock in Rio Pardo Net.com desafia você, hein? A Net.com desafia você, cliente A fazer a instalação e testar por três meses Se você não estiver satisfeito Sabe o que acontece? Você solicita o cancelamento Sem taxa recisória ou multa Net.com VIP Salgados, VIP Salgados Desde 91 Produzindo qualidade VIP Salgados do nosso amigo Serginho Visite o site www.vipsalgados.com.br Caiu a nossa iluminação aí, o Gustavo já tá dando jeito Rapaziada da Mafagafos Já chegando por aqui Douraram o pau no palco Daqui a pouquinho tem Cavalo Morto E pra fechar a noite A banda Ira O pessoal já tá recebendo a canequinha Do Rock in Rio Pardo Tão chegando Vamos esperar chegar todo mundo Pra gente apresentar a galera Toda de uma vez, né? O Marquinhos tá dando presente ali Pra rapaziada Tá aí então Vamos lá Apresentar Já chega Já chega cortando Voga aqui Vamos lá, vamos lá Tem mais? Tá tudo aqui? Tudo aqui Então vamos lá Pra galera que não conhece Nome e o que faz na banda É, Luiz Gustavo e eu toco baixo Sou Gustavo Alcântara e eu toco guitarra Sou Lucas e eu grito Sou Fábio e eu bateria Guilherme e guitarra Quem que é o assessor de imprensa? Quem fala? Então tá bom É o vocalista Sempre só pro vocalista, né? Conta um pouquinho pra gente a história do Mafagafos A Mafagafos começou em 2010 Todos nós já dividimos bandas anteriores E acabou que Em uma das vezes Ficamos nós cinco numa banda A gente começou a ensaiar Sem pretensão E acabou rolando A química rolou A gente se dá muito bem A gente é amigo pra caramba E Gosto musical também é muito parecido A gente começou a ensaiar E Surgiu a oportunidade de a gente tocar A gente tocou A galera gostou E a gente não parou mais A gente tá aí tocando até hoje Como que é dividir esse palco Com essas feras todas Que estão passando E ainda vão passar por aí? Cara, é um prazer muito grande É a terceira vez que a gente toca no Rock Rio Pardo A gente já foi primeira banda A gente sabe como é Abrir um festival Tocar pra 50 pessoas E hoje, graças a Deus A gente tá aqui tocando 8 horas da noite Sabe como é tocar Pra um público grande Então eu acho que A gente teve uma evolução saudável A gente começou de baixo Hoje a gente tá aí tocando Pra muita gente Espero tocar pra muito mais gente Nos anos futuros E hoje Foi fácil montar o playlist Ou saíram umas brigas aí no grupo? Foi difícil A gente montou um playlist A gente mudou várias vezes Aí a gente montou um Falou Não, vai ser esse A gente chegou aqui hoje Outras bandas tocaram músicas No nosso setlist Aí a gente teve que mudar Em cima da hora Porque Não vale a pena ficar Tocando música repetida também O público merece uma coisa melhor Então a gente mudou Algumas coisas Espero que o público tenha gostado A gente mudou um pouquinho O repertório Mas acho que ficou a nossa cara Mesmo assim E é um gostinho especial Tocar na terra Tocar na sua cidade? Com certeza Com certeza Ver a galera que a gente conhece Nossos amigos pulando na plateia É sempre um gostinho especial É sempre bom tocar Mas tocar em casa É sempre melhor Legal E vão continuar aí acompanhando Com certeza Com certeza Parabéns pelo trabalho E boa sorte aí Obrigado Aê rapaziada Tá aí a galera do Mafagafos Eu vou sair ali Porque eles precisam fazer a fotografia Eu tô sempre atrapalhando A fotografia da galera E daqui a pouquinho Tem cavalo morto Cavalo morto É da cidade de Bauru Silva Júnior falou muito bem Da banda Cavalo Morto Eu quero saber Por onde anda Silva Júnior Que até agora não se manifestou Legal Enquanto a rapaziada se ajeita lá Vamos pro intervalo Nossos parceiros Nesta noite aqui de Roquinho Pardo A gente vai